Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje a gente está com o projeto de uma lâmpada inteligente. É aquela lâmpada, quando fica escuro, ela acende. Como tem aí nos postes, da rua, enfim. E você vai fazer na sua casa apenas com três componentes eletrônicos. Eu vou apagar a luz aqui, para vocês verem uma prévia aí pessoal. Tá bom? Então, quer aprender como é que faz? Roda a vinheta e vamos ao trabalho! Para iniciarmos aí o nosso projetinho de lâmpada automática, o que a gente vai precisar? Apenas de três componentes eletrônicos. Isso daqui é um LDR. É uma fotocélula, tá pessoal? Chamada de LDR. Esse daqui é um chip, é um transistor, chip 122. Eu vou deixar tudo na descrição aí do vídeo. Tá? Os componentes. Isso daqui é um resistor de 100K, 100K ohms. Ok? Então, agora, vamos iniciar as ligações. Aqui no transistor, aqui nós temos a base, esse primeirinho aqui, ó. Olhando o transistor, né, de frente, ok? Esse daqui é as costas, né, do transistor. E aqui é a frente, ó. Onde está a descrição, né, do componente e tudo mais. Então, eu chamo isso aqui de frente. Então, pessoal, ó. Esse primeiro aqui é a base. Esse do meio é o coletor. E esse aqui da direita é o emissor. Então, base, coletor e emissor. Correto? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquela fotocélula, vai soldar aqui na perninha da base e uma outra perninha aqui no emissor, tá? E nessa fotocélula não tem problema de polaridade. Então, tanto faz soldar qualquer perninha, né, da fotocélula nesses dois, nessas duas perninhas, na base e no emissor. Muito bem, soldado então a fotocélula, o LDR, na base e no emissor do transistor. O próximo passo agora, pessoal, é pegar esse resistor e soldar aqui na perninha da base do transistor, tá? Então, vamos lá. Vamos soldar. Então, tá aí. Como vocês podem ver, o resistor soldado aqui na base do transistor. Bem, a nossa próxima conexão, vou soldar aqui esse fio, pessoal. Eu pintei até de preto nas extremidades, porque esse aqui vai ser o fio negativo. Tá? O negativo que vai para a nossa lâmpada, né, nossa fita de LED. Ok? Então, eu vou soldar onde? Eu vou soldar aqui no coletor, na perninha do meio. Tá? Vai acompanhando aí. Aí, como vocês podem ver, já está soldado o fio negativo, que vai para a lâmpada, no coletor, que é a perninha do meio do transistor. Agora, eu vou soldar um outro fiozinho, tá? Com coloração vermelha nas pontas, que vai ser o nosso fio positivo, que vai para a nossa lâmpada também. Vou soldando e acompanha aí. Muito bem. Soldado, então, o fio vermelho positivo, aqui na... no nosso resistor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou soldar aqui, pessoal. Isso aqui é a nossa fita de LED. Tá? Para quem não conhece aí, a gente fez um refletor com essa lâmpada. Tá, pessoal? Deixa eu dar um foco melhor aí, ó. Vocês podem ver que tem um terminalzinho aqui positivo e um outro terminal negativo. Então, eu vou soldar aqui, pessoal. Se fosse uma lâmpada também de LED, né? Então, você tem lá o positivo e o negativo. E aqui, a mesma coisa, tá? Então, em cima aqui é positivo, embaixo é negativo. Eu vou soldar com os fios aqui correspondentes. Ok? Está conectado, como vocês podem ver aqui, pessoal. Então, positivo e negativo da lâmpada já conectados. Então, por último, eu vou ligar agora a nossa fonte. é uma fonte de 12 volts. Eu vou pegar aqui o negativo aqui, pessoal, dessa fonte. Pode ser da bateria, enfim. Eu vou ligar lá no emissor. Tá? Então, acompanha aí. Ok? Vocês poderiam ver aí. E o positivo aqui, pessoal, eu vou ligar onde? aqui no na saída aqui do resistor. Na pontinha aqui do resistor. Tá? Então, vamos lá. Está pronto o nosso sensor aqui para a lâmpada automática. Agora, vamos começar os testes. Pessoal, então, eu liguei... Deixa eu só desligar o meu flash aqui. Aí. Eu liguei aqui agora a minha fonte lá na tomada. Os nossos LEDs estão aqui. Né? Então, pela teoria, o que acontece? Se eu colocar um escuro, né? Fazer uma base escura aqui. Olha lá. Já acende os LEDs. Tá vendo? Tá acendendo bem fraquinho, ó. Ó. Se eu tiro a mão... Olha que beleza. Isso é um projetinho bem legal, né? Pra fazer aí pra feira de ciências ou pra... O próprio uso mesmo. Eu vou colocar lá na chácara. Quem viu, né? Eu tenho um refletor. Deixa eu ver se até ele acende mais com mais intensidade pra vocês verem. Porque quanto mais você... Fica escuro aqui, pessoal, mas ele acende lá, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Olha lá. Tá vendo? Brilhou mais, ó. Né? Se eu fecho bem aqui, ó. Ele acende por completo os LEDs aí, pessoal. Tá? Então, você que queira fazer esse dispositivo pra que com sua luz fique uma luz inteligente na sua casa, você faz esse projetinho aqui sem gastar quase nada, pessoal. Tá? E é muito bacana, né? Olha lá. Então, ficou de noite. Não tem mais luz. Não tem mais claridade. Ele acende aí os LEDs aí. Ou a lâmpada de 12 volts no caso. Tá? Depois eu vou ver se eu faço uma pra 110, 120 volts. 220 volts, né? Peguei agora um... Uma tampinha. Deixa eu até colocar mais pra cá, aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Ó! Tá vendo aí? Se escureceu totalmente, ele acende com mais intensidade. ó lá. Acende totalmente. Tá? É... Maravilha! Tá aí, pessoal. Projetos como esse, bem simples, e que vale a pena aí desenvolver. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho